Fala pessoal beleza? Estou de volta com mais um vídeo de sugestão do jogo Fishing Planet agora é a sugestão do amigo Thiago de Mello né ele pediu aí uma ajuda para fazer um farm aqui em Michigan né eu não sou muito bom de farm é o procuro mais a diversão no jogo mas de qualquer forma aí vou tentar ajudar tá com vídeo que eu acabei gravando de uma competição que eu participei né só para poder brincar mesmo é onde eu faço aí quase 200 kg de peixes em 45 minutos tá e assim espero ajudar né no caso aí desse desse exemplo do vídeo né é num dia ensolarado tá mas cheguei a fazer um vídeo também exclusivo para membros onde eu faço uma rotação parecida né no outro clima no outro horário tá para capturar e todos os exocos únicos é quase na sequência é que é para você ajudar aí no caso você queira pescar esses peixes aqui também tá eu gosto muito aqui desse mapa né por conta desses peixes que são os peixes bem brigado mesmo é então não sei se esse vídeo vai te ajudar como farm beleza mas se você achar melhor ficar no estujão tudo bem tá não tem problema nenhum é eu só quero compartilhar mesmo com vocês aí os esportes da capturas aí que eu faço tá é para você que é um vídeo novo aí no mapa também né para poder seguir essa rotação ou até mesmo fazer melhor né pode fazer melhor do que eu aí capturando até mais tá vale lembrar também tá pessoal que os equipamentos que utilizei na competição são bem fortes né porque eu precisava de agilidade para retirar os peixes rapidamente da água né para ganhar pontuação mas vou indicar para vocês uma configuração boa dos equipamentos para vocês também ganhar agilidade aí nas capturas beleza é bom só tem um problema né esses equipamentos aí eles são dos níveis 40 a 47 né fugindo um pouquinho aí do nível do mapa mas você pode também utilizar os equipamentos aí do seu nível né é que são vendidos aqui na loja Santicruish é mas você terá mais trabalho para retirar esses peixes né do gênero exox tá se capturar aí é de troféu ou único tá os peixes exox aqui do gênero exox aqui de Michigan né pessoal para quem não conhece aí é novo no mapa ele são esses dois aqui ó tipo de lúcios ao miscarado né tá tem um erro na tradução aí que um é aqui né com hífen e o outro aqui é o Lúcio europeu e também tem aí o tag mas que tá é então igual falei né eu vou tentar recomendar para vocês aí os equipamentos né para vocês é trabalhar aí de forma fechada né com a fricção fechada quer dizer né então você vai trabalhar aqui tudo fechado sem o risco difícil de estourar nada né linha nada então eu falei só uns peixes aí que brigam bastante tá é então é somente na isca artificial tá então vou deixar na tela aí para ficar mais fácil que é a vara para uso de carretilha a CosmoCast 220 com a resistência da linha dela de até 25 kg a carretilha ciclone 6.500 né com a força máxima de fricção aí de 22 kg uma linha de multifilamento que na verdade é uma linha uma linha trançada aí de 24 kg de resistência o líder de titânio que é muito importante ser titânio né de 25 kg infelizmente comprada com moedas do jogo tá e por fim a isca pop é grande 42 gramas anzol 5 barra 0 né igual falei no vídeo que vocês vão ver da competição eu utilizei a isca pop é grande 70 gramas anzol 7 barra 0 mas você também consegue com essa aqui que eu tô indicando tá de 42 gramas beleza beleza é ou se você quiser ir pescar com os equipamentos mais fracos né posso recomendar esse que são vendidos aqui na loja Santicruish beleza eu já deixo até recomendado aí mesmo da própria loja né para tentar capturar os lúcios amiscarados então ó que na verdade é a Galaxy Cast 260 resistência da linha dela até 13 kg né junto aí com a carretilha Vortex 4000 com a força máxima máxima de fricção aí de 11 kg uma linha de multifilamento aí de 9 kg de resistência então você não consegue trabalhar com a fricção fechada beleza então corre o risco aí de estourar a linha então tem que tomar cuidado tá também tem outro equipamento né que essa aqui eu não recomendo porque é comprada com moedas do jogo mas vou apresentar de qualquer jeito né é a Galaxy Cast 180 resistência a força da linha dela 16 kg a carretilha Vortex 7000 de 15 kg aqui de força massa de fricção né e tem duas linhas aqui né de multifilamento de praticamente aí 13 kg e meio a outra de forcá bom de 12.7 e igual falei vocês não consegue trabalhar aí no caso com esse equipamento com a fricção fechada né então tem que tomar muito cuidado aí para você não estourar tá é agora vou mostrar para você está é as boias marcadoras para essa rotação que eu fiz é eu não mostrei isso né durante a competição tá porque eu já sei de cabeça tá então preste atenção aí vamos lá bom o que vocês vão fazer nessa rotação aí pessoal caso você queira tentar aí né os 200 kg de peixe né igual falei depende muito do seu equipamento certo você vai sair aqui do pia onde a gente tá aqui agora né vocês vão vir aqui com barco caiaque né vocês vão vir para cá assim ó e vai parar próximo a uma moita aqui tá vai parar numa moita tentar capturar aí o primeiro lúcio amiscarado que é esse com hífen então vocês vão fazer um quatro arremessos mais ou menos pode bater de troféu e único na sequência tá se você fizer aqui não dá nada você vai pegar o seu barco vai vir um pouquinho mais para frente aqui próximo a um pia pequenininho velho de madeira que tem né e tentar capturar ele aqui tá também ele bate aqui beleza feito isso se você bateu aqui ou aqui o único dele tá você pode tentar capturar outro de troféu por aqui também se você pegou aí já então você vem aqui ó vai parar o barco aqui e tentar a captura dele aqui no cantinho tá então bate esse outro tipo de lúcio amiscarado tá também aqui bate também ó desse lado do próprio lado dele beleza então você vai tentar nesses dois locais aqui nos dois esporte né ver se consegue capturado de troféu o único vocês vão vir aqui com o barco da volta e tentar aqui a captura aí do Tiger Musk né então aqui também consegue ó Tiger Musk beleza único capturou único de troféu vocês podem também tentar aqui aqui continuar para ver se bate esse outro lúcio amiscarado aqui também beleza então feito isso daqui capturou de troféu único vocês vão vir com barco para cá para mais ou menos aqui né e vocês vão tentar capturar aqui o lúcio europeu tá então lúcio europeu utilizando uma isca colher e 4 barra 0 ou 5 barra 4 barra 0 ou uma isca walker uma isca popper também bate aqui tá bom essa rotação basicamente que eu fiz aí fiquei repetindo de novo esporte né tentando rotacionar aqui para sempre bater peixe né claro que não vai bater alguns arremessos então eu vou tentando tá é dessa forma aí eu fiz beleza é bom como eu falei né pessoal mais uma vez esse vídeo aqui não é um vídeo de farm tá mas é possível sim até capturar e quase 200 quilos de peixes em 45 minutos né eu fiz isso por conta do meu equipamento na igual falei depende muito aí dos seus equipamentos beleza e se você for de caiaque ou com barquinho mais fraco é só deixar lá ele desancorado tá você vai deixar desancorado beleza desancorado que que é você vai vir aqui ó ó ó ó aperto no caso eu jogo aqui no na Steam né no teclado aperto Z ó ele tá ancorado aqui eu tenho que apertei eu vou lá parar na posição eu aperto Z de novo né ele vai ficar aqui desancorado beleza dessa forma aí é bem melhor aí de você trabalhar tá pessoal é eu acho assim tá aí no caso o peixe vai te arrastar aí depois você volta para lá de novo ou segue ou segue uma outra rotação beleza beleza é claro que se você tiver equipamentos mais fracos né você vai levar mais tempo para encher o sexto aí de 200 kg né igual falei isso depende muito dos seus equipamentos tá mas se não for 45 acho que até uma hora aí você consegue tá bom então esse vídeo é só para ajudar mesmo nessa rotação é lembre-se aí de deixar o like se você gostou do vídeo né avalie os vídeos aí do canal para poder ajudar tá ficarei muito bem muito agradecido mesmo e eu vou acelerar aí né o vídeo da da competição né para não ficar muito grande só para você mesmo aí prestar atenção na rotação e ver mais ou menos o que eu faço beleza então espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo é bom na sequência aí fica com vídeo pessoal valeu e até a próxima abraço E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.